Cassidias Eu quero ter você Eu preciso te amar Quero tanto te abraçar Baby O que a gente viveu Quero tanto ter você Minha rainha do prazer Baby Uh, eu vi no seu olhar Você vai me amar O que passou, já passou Vai ser uma vez ou nunca mais Eu quero tanto, eu amo tanto Que vou correr atrás Vai ser uma vez ou nunca mais Eu quero tanto, eu amo tanto Que vou correr atrás E pra cantar comigo Eu tenho o prazer de convidar Poder Boys Garotos na vereda Quero ter você Quero ter você Eu preciso te amar Quero tanto ter você Baby O que a gente viveu Quero tanto ter você Minha rainha do prazer Baby Baby Uh, eu vi no seu olhar Você vai me amar O que passou, já passou Vai ser uma vez ou nunca mais Eu quero tanto, eu amo tanto E vou correr atrás Vai ser uma vez ou nunca mais Eu quero tanto, eu amo tanto E vou correr atrás Vai ser uma vez ou nunca mais Vai ser uma vez ou nunca mais Eu quero tanto, eu amo tanto E vou correr atrás Muito obrigado, meu amigo Juninho Pilato Rio Caçaníquel Respeita a firma, meu patrão Bora, bora Chica se diz Segura o pacadense Chama A gente quer se divertir E indo pra balada a noite inteira pra curtir Comendo água de montão Vendo safaneiro pra tocar o pozão A gente nunca tá de boa Mas sabe que na balada tem muita mulher atua Querendo alguém pra ficar Então se bora doido Vamos lá capturar Todo mundo sabe que é bom, bom, bom Dança forro a noite toda ouvindo esse som Todo mundo sabe que é bom demais Colado na gatinha a gente se satisfaz Depois da cachaçada, a noitada de forro Vou passar lá no poço para comprar uns goró O dia vai raiando e vai logo amanhecer Vou terminar a festa com a gatinha no apê A gente quer se divertir E indo pra balada a noite inteira pra curtir Comendo água de montão Pedindo tecladista pra tocar o pozão A gente nunca tá de boa Mas sabe que na balada tem muita mulher atua Querendo alguém pra ficar Então se bora doido Essa forro a noite toda ouvindo esse som Todo mundo sabe que é bom demais Colado na gatinha a gente se satisfaz Depois da cachaçada, a noitada de forro Vou passar lá no poço para comprar uns goró O dia vai raiando e vai logo amanhecer Vou terminar a festa com a gatinha no apê A gente quer se divertir E indo pra balada a noite inteira pra curtir Comendo água de montão Pedindo tecladista pra tocar o pozão A gente nunca tá de boa Mas sabe que na balada tem muita mulher atua Querendo alguém pra ficar Então se bora doido, vamos lá capturar Todo mundo sabe que é bom, bom, bom Dança porro a noite toda ouvindo esse som Todo mundo sabe que é bom demais Colado na gatinha a gente se satisfaz Depois da cachaçada, a noitada de forro Vou passar lá no poço para comprar uns goró O dia vai raiando e vai logo amanhecer Vou terminar a festa com a gatinha no apê Respeito rico Aumenta o som desse camarão aí vai